Nós fomos acionados agora, nesse início de noite, e aqui nós deparamos com três veículos envolvidos num acidente automobilístico aqui na BR-365, próximo ao trevo que vai para a cidade de Coromandel. E aqui nós deparamos com os três veículos, um Fiesta, um Uno e um Corsa, e dentro do Uno havia três ocupantes, dos três ocupantes tinha uma criança, uma senhora e um senhor, a criança foi retirada por terceiros, a senhora que estava nesse Uno estava com as pernas presas, e com suspeita de fratura nos membros inferiores, nos dois membros. E o senhor que estava sendo o condutor desse veículo, ele estava com trauma de face, então a gente iniciou as operações ali, e a gente pôde observar que um dos veículos envolvidos também, um Fiesta, havia dois passageiros também, um passageiro e um condutor, e que a passageira, ela se encontrava um pouco desorientada, confusa, mas sem aparência de maior gravidade, não tinha nenhuma escoriação, não tinha suspeita de fratura. E no terceiro carro envolvido, que era o Corsa, ali se encontrava cinco ocupantes, mas somente uma pessoa que teve pequenas escoriações. Aparentemente um veículo Ford Fiesta branco, ao se aproximar do radar, colidiu na traseira de um veículo Corsa, cor de corvinho. O veículo de Corsa foi arremessado para o acostamento, lá foi parar no meio do mato, na outra via. E quando ele rodou na pista, o Fiesta branco, vinha, no sentido contrário, um Fiat Uno prata, e aí bateu na lateral do Fiesta branco. Então tiveram aqui vários feridos, um infelizmente veio a óbito, e até o momento é que a gente conseguiu precisar. E aqui é um local que o pessoal deve ter atenção, né, com o radar e tudo mais. É, esses acidentes onde tem o radar são bem comuns as colisões traseiras, que um veículo às vezes freia muito ou o outro não freia, a gente não sabe precisar exatamente o caso que aconteceu, e acontecem as colisões traseiras. Agora, esse fato de um outro veículo ter colidido transversalmente com o Fiesta, que provocou a maior gravidade do acidente, aí é mais difícil acontecer. Mas realmente, tem que ficar atento aos radares e atento à pista, né.